e aí galera tudo bom com vocês galera agora to aqui no heliponado vou estar mostrando pra vocês como estão em chamas agora é aqui de naíras aí galera umas mudas aqui de cajueiro por um metro de água porquinha agora vou estar abrindo aqui só algumas caixas é porque tem uma situação bem defensiva estou mostrando aqui como esta as abelhas aqui olha só galera até em cima cheia de mel olha só o disco embaixo galera praticamente lotadas quase sem espaço apenas espaço do ninho eu vou tentar fazer uma colheita galera porque eu estou sem módulo para colocar nessa caixa sem a melgueira vamos ver em cima aqui aqui no modelo nordestino tem mais espaço olha aí galera olha aí galera as laterais esta bem cheia de mel bela em chama já começando a ficar mais um pouco defensiva isso aqui galera aí galera para quem lembra galera esta é aquela divisão que eu fiz no início da florada no início um mês antes talvez vou mostrar pra vocês a vantagem de fazer nesse período aqui é pólen esse pote mais claro aqui é mais escuro galera são mel veja galera todos estão bem produtivos e galera e o pote chuvoso aqui esta mesmo esta fraca galera chove em torno de 2 dias seguido passa 10 passa mais de uma semana sem chuvas as apes estão devagar em relação as nativas mas as nativas estão todo vapor questão de chameação neste ano eu vi praticamente zero não vi nenhuma chameação nem de abelhas jati aqui na minha região também até de apes tampouco galera então esta meio devagar em relação as chameações mas questão de produção também as habilidades nativas e é isso ai galera se você gostou do vídeo deixa o like galera se inscreva no canal compartilhe com seus amigos galera ajuda a gente ai divulgar as habilidades nativas tamo junto valeu